Comandante Unidade Polícia Marítima, Superintendente Basilo Jesus Hateten, da UNE, Posto Unidade Marítima, estabelece o NAP, Posto Ramo Tuxanolo, mas se dá 15% atos da CIDA, também membro Unidade Polícia Marítima, se dá o suficiente, mas se vai em Hira, comando geral PNTL e recrutamento FOM, membro PNTL, comando Unidade Polícia Marítima, se estabelece também em Posto Lima, e a parte da costa sul, onde há prevenção de pescas ilegais. É importante sair nesse portão de entrada e saída das atividades ilegais de Roto, e termina o NAP, amém, então, Posto Lima, vai em Hira 2022. Primeiro, uma posta de Hira, parte do Leste, é o Posto Loré, mais fale, posto Beacho, na parte de Viqueca, mais posto Vetano, parte Manufarri, mais fale, posto Laga, parte Bocal, depois Icusliu, posto Citrana, parte região Uekusi. E também significa, se bem em Hira 2022, consegue, porém, se posto Citrana sai, atividades operacionais atuais, significa, lá o 100% de prevenção de atividades ilegais livres de via marítima, devido, atingindo 90% de prevenção de postos Citrana, atingindo9 chloro ela com a oportunidade da atividade operacionais, e, se formidable, habe uma prevenção de atos ilegais na Bema, aproveitar Ius faz Wirtschaft distance e o tr trancor marítima, mais 홐�icinidade temor-eite. A toda essa questão, se dela, posto UPM na Bema Comando PNT, ele estalece o nome da Maneção, posto UPM.com.br determinar ali para a Bai, posto UPM.com.br em Hira 2022 ou Hotoborues, posto UPM.com.br em Hira 2022 ou de Hira 2022. Na final do uh... Dmymy, Clementina вз17. Amém.